Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 Alô? Que que é isso? O mundo velho tá perdido, hein? E aí, cruzado, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Franklin, galera, em GTA V. E nesse vídeo eu vou tornar mais um veículo dos novos, dos sete novos, da DLC I Am Not a Hipster. E o veículo de hoje, galera? Eu falei veículo de propósito. Não é um carro, não é um avião, não! Galera, é a Dubsta 6x6. Uma picape truck. Ou também pode ser chamada de SUV, galera, porque afinal de contas é uma benefactor Dubsta. E ela é muito linda por dentro, na vida real. Vou deixar vários links na descrição. Enquanto eu estiver indo lá pra Los Santos Customs, eu vou conversar sobre em que carro, em que veículo que ela é baseada na vida real. Vamos que vamos, galera, tunar no máximo essa Dubsta 6x6. Seis rodas aí e é pra ter tração na 6, de acordo com a Rockstar. Nós vamos verificar isso, nós vamos dar um confere. Bora tunar 100%, galera. E depois arrumar um test drive daqueles. É, eu acho que com um bicho desse tamanho dá pra gente arrumar um test drive muito louco. Então, fica ligado! E deixa eu entrar por aqui, ó. Galera, vamos lá. Ela é baseada na vida real, na Mercedes-Benz Classe G. Na G63. Mas é uma G63 modificada. Daí tem essas... Ela tem seis rodas e tem tração na 6, galera. No início, quem fazia essa modificação era a Brabos. Uma empresa lá na... Eu não sei se ela é na Alemanha, galera. A Brabos. Uma empresa, assim, que pega carros que já são top e tuna. Sério, eles fazem kit esportivo pra Porsche. Faz uns negócios assim, sabe? Então, a Brabos fazia esse esquema com rodas atrás. Agora, a própria Mercedes já faz original de fábrica, assim. Eu vou deixar os links. O link da G63 modificada pra vocês aí, pra vocês verem a foto dela por dentro. Ela é todos... Os bancos todos de couro. O painel completo. Sabe como é que é a Mercedes, galera? Então... O que que é o veículo? É uma caminhonete. É uma SUV. Porque tem esse conforto, né? De carro. É uma picape. É uma picape caminhão. Pra mim é uma caminhão isso aqui, galera. É muito louco. Mas sempre fica aberto a nós aí nos comentários, vocês nos comentários, dizer o que que parece pra vocês, né? E também vou deixar o link da Wiki, do jogo, claro, que diz que ela é baseada na G613. E vou deixar o link eu tunando a dubista normal. A dubista... Normal. A classe G. Eu coloquei o nome do vídeo, classe G, galera. Tem muita gente que pede pra eu tunar a dubista, acha que eu não tunei ainda e eu já tunei. Tudo que eu achar de link, aí eu vou largar aí pra vocês, vocês saiam clicando, tá? Vambora. 54 pra consertar o veículo. Beleza. Só pra lavar, né, velho? Foi pra passar uma aguinha. Ó, 16 itens de tunagem. A aceleração dela é muito boa, já é ali... Falta um, estágiozinho e meio. Vai chegar no máximo fácil, hein? Blindagem. 100%. Freios. De corrida. O freio dela é um... Um item, um tracinho ali. Pouca coisa. Para-choques. Ó, bastante coisa, hein? Quebra-mato cromado. Quebra-mato e guincho. Ah, quebra-mato e luzes. Ah, esse aqui é uma versão completa. Quebra-mato, guincho e luz. Ah, e aí tem tudo isso igual, só que preto. Pretinho assim, ó. Bem comum e bacana, hein? Vamos deixar ela bem simples assim, ó. Quebra-mato preto. Vamos lá pra trás. Mesma coisa. Protetor traseiro preto. Bem simples. Motor. Esse é o nível 4. Olha ali. Já está indo lá pro último. Já está no último nível. Grade do radiador. Grade de malha. Grade preta ou grade cromada. Malha é bacaninha. Vou colocar uma grade de malha, galera. Estou pensando numa cor pra ela. Grade de malha. Capô. Off-road. Capô off-road com step. Ah, não. Com step eu acho muita coisa pra mim. Vamos colocar o off-road. Aí combina com a grade de malha. Buzina. Buzina eu vou botar de caminhão, né? Tem que ser de caminhão, galera. Não adianta. Um negócio desse tamanho eu sou obrigado. Voltou. Luzes. Faróis de xenon. Ah, aí sim. Voltou. Placa. Ó, qual será? Qual será? A plaquinha privada do Spit. Vamos deixar normal. Branquinha. Essa daqui. Pintura. Pintura. Cor principal. Vamos dar uma olhada nessas cores metálicas novas. Ouro. Ver se eu acho uma bonita aqui. Ouro puro. Ouro puro é praticamente um... Um cromado ouro. Um ouro brilhoso. Ou ouro escovado. Dependendo do ângulo, parece que o ouro puro é mais escovado até. Ah, não. Assim dá pra ver direitinho. Vamos colocar o ouro escovado. Secundária. Vamos ver o que dá pra fazer. Cromado, fosco, preto... Duas cores de metal. Vai ficar estranho, Spit. É. Duas cores metálicas. Essa é a mais escura de todas. Dois tons de ouro. Não. Aí é muito ouro, Spit. Aí é muita ostentação. Metálico. Vamos colocar o quê? Deixa eu ver. Tem um preto carbono? Ó. Dourado com preto carbono. Sim. Começando a me interessar. Com prata, não. Prata da meia-noite. Com laranja é sinistro. Não. Vai ser com preto mesmo. Eu vou olhar todas e vou acabar fazendo com preto. Ó. Ó. Marrom. Um outro tom. É. Não. Ficou estranho. Galera, eu falo em voz. Alta assim, ó. É pra vocês e é pra mim mesmo. É pra ver se eu me convenço. Dá ideia. Aí quando eu não consigo convencer eu mesmo que ficou legal, é porque daí tá ruim mesmo. Vamos colocar grafite. Deixa eu ver. Ficou bacaninha. Grafite ficou bacaninha. Preto com grafite. Preto com grafite. Dourado com grafite. Voltou. Voltou. Teto. O que que dá pra fazer? Ah, dá pra colocar um bagageirinho também. Vamos colocar um bagageiro preto. Os acessórios são pretos. Suspensão. Hum, eu não vou rebaixar, galera, hein. Vou dar só uma rebaixadinha aqui, ó. Não vou rebaixar toda. Eu quero deixar lá off-road. Transmissão. De corrida. Boa. Vamos lá. Turbo. Agora sim. Vamos chegar no máximo. Feito. Vamos ver se sai fogo. Não sai, velho. Ah, eu quero fogo. E pena que não vai dar pra mexer no cano de descarga, né. É, não tem. Não tem descarga. É, escapamento, né. Turbo eu já coloquei. Rodas. Tipo de roda. Off-road. Peraí. Nem carregou. Ó. Hider. Que pra mim é nome de chinelo. Só que não se escreve assim. Neves. Hum, bacaninha. Neves é nome de papel higiênico. Ah, não. É Neves, Pete. Kergormi. Gostei dessa aqui, ó. Ou Neves ou Raider. Tá. Por enquanto, né. Não, não. Não é um jeito nenhum. Não, não. Nem a ferro. Vamos de Raider. Vamos colocar chinelinho. Foi. Cor da roda. Hum, agora que são elas, Pete. Agora que são elas. Tem que ser ou dourada, sim. Ah, mais escura. Marfim escura. Bronze. Tem dourado, né. Tem. Deve ter. É, ou... Vai ter que ser bronze. Ouro. Tem ouro. Ouro. Não, mas não vai ser. Vai ser preto. Espitão voltando para as roda pretas. Espitão revoltado. Aço preto. Preto antrácito. Foi. Pneus acessórios. Pneus personalizados. Galera, olha só. A combinação não tem. Tem que ser preto. Pneus personalizados. Pneus à prova de balas. Ah, vocês me disseram que tem novas cores de fumaça de pneu. Hum. Nas buzinas, vocês me disseram que aquela buzina de jazz que eu coloquei no Rhapsody. Aquela buzina de jazz vai mudando. Ah, tem rosa, galera. O patrô vai pirar o cabeção. Ó, marrom. Vamos colocar essa marrom aqui. Só para ver. Ver se está bem feita. E o que mais? Pelico. No Rhapsody, galera, eu botei a buzina de jazz que vocês disseram que quando eu acelero muda a buzina. Eu nem me dei conta. Preto puro. Vamos colocar, galera. Um filmizão mais porrada de todos. Efeito. Acabou. Galera, alguns de vocês me disseram que película estraga o veículo. Isso que é o bacana do customizar, né, galera. Do tunar. Cada um faz do seu jeito. Eu tenho certeza que se a gente colocasse os carros de todos nós juntos aí, cada um teria feito uma dubista diferente. Todos os veículos. Isso que é o mais legal do GTA. Vamos embora. Nossa, eu acho que vocês perceberam que ela acelera muito fácil. Para ter essas... E freia muito difícil. Para ter essas quatro rodas atrás aí, ela gira fácil. Espera aí. Vamos ver. Ah, fiquei na beirinha ali. Quase que eu caí. Onde que nós vamos? Deixa eu ver. Para cá é o aeroporto. Não, não para o aeroporto. Vamos para lá. Vamos para lá. 180 de ré. Complicou. Deixa eu ver se eu tenho adesivos. Ah, eu só tenho 15 adesivos. Olha onde eu fui passar. Está rolando uma tretinha ali. Não estou nem aí. Em outro save meu, já resolvi essa tretinha. Já resolvi essa tretinha aí umas 10 vezes. Sai! Olha que coisa boa, galera. Quebra-mato ali. Não aconteceu absolutamente nada. Com a dubsta. Sai. Tem uma rampa, né? Tem. Tem uma rampa ali na frente, ó. Uhul. Espera aí, espera aí. Vamos parar no ar. Vamos parar no ar assim, ó. Opa, tudo bom? Tudo bom? Olha a cara. Olha a cara da pessoa. Imagina tu vem numa autoestrada quando vê... Surge no ar um monstro desse tamanho dourado, galera. O cara vai pensar que está chovendo. Sai fora. Está chovendo, picape truck. Que doido, velho. Sai. Muito bacaninha. A aceleração dela é muito boa. Vamos pegar esse retão aqui. Ver se eu consigo chegar na velocidade máxima. O Franklin está com o especial dele carregado no máximo. Esse pitão ficou com medo. Usou o especial. Fiquei mocho, ó. Mocho, ó. Vamos pelo cantinho. Vamos só raspando. Opa. Pelo cantinho de novo. É bom que não pega na pintura, galera. Só pega no pneu, ó. A vantagem de ter o pneu largo. Quer ver? Vamos lá. Vamos testar. Ó. E-he-he. Já vamos subir o morrão lá, galera. Vamos embora. Vamos para o off-road do bagulho. Ai. Ai. Arranquei um espelhinho ali. Foi mal. Aff. Aff, velho. Não ligou o especial. Ai, 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 ai. Vamos reclamar. Capota. Ué. Ué. O que? Vai capotar de cara, sim. Ih, eu achei que tinha uma subidona aqui. Me tranquei. Vamos testar essa tração nas seis, galera. Vamos ver se aqui tem tração nas seis. Vamos ver. Ó. Ó. Opa. Acho que não, hein. Galera, não tem tração nas seis. Acho que só tem tração nas quatro. Nas quatro de trás ali, hein. Vamos dar uma olhada aqui. É, mas parece que quando ela começa a andar, ela dá uma puxada na frente. Assim não, ó. Que loucurinha, galera. Parece que ela puxa. Parece que ajuda na frente. Depois que ela começa a andar. Como é que eu posso explicar isso, mano? Não tem como explicar isso, espitão. Tá falando um negócio inexplicável, velho. Parece que depois que ela vai... Dá uma puxada na frente. Não é? Não parece que só as de trás estão empurrando, velho. Que louco isso. Mas não é... Não tem tração ali, galera. Pelo menos no teste, não. Não passou no teste. Foi reprofata. Vamos derrubar. Ó. A compensação foi aprovada no teste de derrubar a cerca. Vamos ver se essas quatro traseiras fazem força. Aí. Ó. Ah. Sobe muito fácil, galera. Vamos para outra encosta ali. Deixa eu ver. Lá. Vamos subir lá. Mas não... O fácil seria de ir por cima, né? Não. Nós vamos por baixo. Ihiii. Aqui. Trilha. Vamos para a trilha. Aqui. Aqui. Vamos subir. Vamos pular aqui. Oi. Vamos filhinha. Vamos filhinha. Não capota. Nossa. Não, 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 não. Galera, espetacular. É que eu pulei aqui, né? Ó. Olha aqui. Subiu. Fácil, fácil, fácil. Não tem como explicar para vocês, mas parece que as rodas da frente... Ai. Parece que a atração na seis liga depois, velho. Foi, 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 foi. Sobe muito fácil. Tá, espet. Tudo que sobe, dia desce, né, meu? Ihra. Ai. Sei lá, velho. Parece que eu ouvi uma subiu no ar, velho. Deu um ventinho na lataria. Muito. Recomendada Master para o espetão. Pelo espetão, galera. Para vocês que gostam de... Off-road. Nossa. Vamos ver. Interassa ainda. Era só para dar uma atenção em vocês. Achar que ia explodir. Você sabe que se bate com o teto no chão, explode, né, galera? Bateu com o teto no chão, explode. Acho que não importa, velho. Eu podia fazer esse teste, né, velho. O teste do teto no chão. Aqui, deixa eu subir. Galera, vocês podem subir. Opa! Aí, não sei. Deixa eu ver, ó. Olha só que beleza. Teto não. Vai explodir. Vai explodir a criança. Vai explodir. Eu não estou conseguindo controlar nada aqui. Eu até soltei o controle. Tá. Olha que beleza. Ó, a minha peça voltou. Vem cá, peça. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui que eu preciso de ti, cara. Se eu te levar lá no mecânico, eu ganho desconto. Peraí, minha peça está fugindo de mim. Volta aqui, velho. Na minha porta, eu acho. Vem aqui, galera. Deixa eu juntar as peças. Caramba, velho. O capô e a porta. Perdi. Vamos sair daqui, velho. Tá. Vamos ver se eu consigo pegar a velocidade máxima dela. Depois de quebrada desse jeito. Deixa eu ver pra onde que a gente vai. Vamos pra cá, ó. Vamos tentar chegar até a Los Santos lá do Franklin. Vamos. Vamos embora. Partiu. Cinco quilômetros e setecentos e cinquenta. Pro off-road tá cem por cento recomendado. Cem por cento. Olha aqui, ó. Vamos aqui por cima, né? Nós não precisamos ir pela estrada. Ah, essa é a graça total do off-road, meu. Peguei o caminho errado. Ai, que, 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 que. Vamos por aqui, então, ó. Ai, todo mundo ali embaixo certinho. Andando na boa. O Speed, olha só. Olha ali. Olha o jeito que fica a suspensão dela. Que legal. E eu me tranquei aqui. Que legal. Suspensão dela trabalhando. Que bacana, velho. Vou subir aqui. Não tem o que nos segure. Não tem. Vai fora. Olha o Justin. Olha o Justin tá bolado. Não tem o que segura o Speed tão. Oh God. Oh God. Nossa, batei a tia do Justin, velho. Galera. Aqui não subiu. Aqui não subiu. Ah. Olha aí. Sobe. Puxa. Ó. Ih. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos que a galera tá toda torcendo por ti. Aí, galera. Muito boa a Dupstein. Seis por seis. Pula, pula, pula. Ah. Opa. Eu ouvi algum latido. Eu acho que era um coiote. Ei. Vamos pra cá. Quatro quilômetros e quatrocentos e sessenta. Vamos arrumar uma confusão por aqui. Vamos, né? Vamos arrumar uma confusão porque nós estamos indo lá pra... Ali eu já tô com a pistola vintage, galera. A pistola que vocês me disseram que é nova, ó. Eu não comprei, hein? Ela vem automaticamente aqui pra minhas armas. Opa. O que que é isso? 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 Olha os caras, velho. Olha os caras, velho. Olha os caras. O que que... Os caras estavam me perseguindo. O que que era isso? Quem é que estavam me perseguindo aí? Vocês viram que tinham uns pontos vermelhos no mapa? Olha o cara da caminhonete ali morreu. Morreu. Não precisa mais da caminhonete, então. Vambora. 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 O que que é isso, velho? Os bombeiros estão aqui. Vieram apagar o quê? Não tinha nada aí. Nossa. O que que foi isso? Batiram uma pedrinha ali. Girei legal. Volta, volta, volta. Olha os canos de descarga, galera. Eu queria mostrar pra vocês os canos de descarga. Vocês viram que bonitinho? Tem as ponteiras cromadas. Eu reclamando do cano de descarga, mas é bonitinho. Vambora. Vamos descer aqui, ó. Ai. Eita, nós, velho. Uh. Tá. Caramba. Pra onde agora? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Não sei nem pra onde eu tô indo, galera. Eu só tô olhando pro ponto futuro no mapa. E tô indo, ó. Olha a velocidade máxima dela. Quase, 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 quase. Ah, tinha mais uma marcha. É agora, hein? É agora. Vamos chegar na velocidade máxima dela. Mais uma marcha. Nossa, mas quantas marchas tem? É agora. É agora. Vamos levar esse policial aqui junto com a gente, ó. Olha o cara quer me fechar. Olha a viagem do cidadão. O cara quer me fechar, meu. Eu com uma dubsta. Desse tamanho, ó. Vamos levar um civil, coitado ali. Coitado, não tinha nada a ver com a história. O policial não morreu? O policial não morreu? Morreu. E tu, o que que tu tá olhando? O que que tu tá olhando? Vai, tu também. Isso aqui é ficar olhando, né? Isso aqui é ficar de fora olhando a festinha dos outros. Ih, cara. A bomba foi curta ali. A bomba foi curta ali. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quase que eu erro essa. Olha lá. Eu gosto desse tipo de adesiva dois em um, galera. Essa adesiva dois em um, meu. Tu larga num carro da polícia e o outro chega do lado e encosta e fala, vamos morrer junto. Vamos. Bora. Partiu morrer juntinho. Ah, agora foi bonitinha. Ai, vai explodir eu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pegou? Ah, não pegou o outro. Olha aqui, aqui. Vamos ver o mingau. Mingau do espitão. Aqui, partiu. Vamos arrancar uma porta fora. Olha o maluco correndo. Oi, a polícia vem aqui, vem bolada. Quatro estrelinhas. Tranquilo, sossegado. Tô, tá. Vamos aqui, ó. Olha o mingau, olha o mingau, olha o mingau, olha o mingau. Oi. Quantas adesivas eu tenho, hein? Por que eu usei aquela? Ai, não pegou. Ai, eu não queria fazer mingau com esse aqui, cara. Aquele ali não fui com a cara dele. Quantas adesivas eu tenho? Deixa eu ver. Tô muito mal de bala de pistola, galera. Eu preciso urgentemente ir a uma... Ai. Nossa, eu tô muito mal de pneu ali. Agora que eu me dei conta é que eu tô rodando sem pneus. Sem pneus, é. Será que eu tenho faróis ainda? Tem, sim. Olha a situação. Tem farol ainda? Tem, Speed. Tem. Vai na Los Santos mais próxima que você vai ter faróis. Pera aí. Deixa eu largar uma granada aqui. Pera aí. Vocês têm o que vocês venecem. Toma. 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 Pera aí. Deixa eu largar uma aqui, ó. Vamos largar uns presentinhos aqui, ó. Uns presentinhos do capiroto aqui, ó. Vamos largar. Opa. Ai, ai, ai. Galera, eu acho que meu fim... Meu fim está próximo. Vamos se despedindo aí. Porque eu acho que eu vou... Vou bater as botas. Novamente. Ah, explodiram mais um pneu meu. Galera, essa é a vantagem de ter um carro 6x6, né? Ai. Quer dizer, é a desvantagem... Quando a gente tem que pagar... Ai, caramba! Caramba, eu tô tomando muita bala, né? Não quero morrer aqui. Eu não quero morrer sem eu ver a cena, pelo menos, né? Deixa eu ver. Vou botar uma granada lá. Caramba. A desvantagem... Ah! E vou trancar nessa pedrinha? Não, 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 não. A desvantagem é que tu gasta uma grana em pneu, galera. Mas a vantagem é que pra eles estourarem todos os teus pneus, se eu fiquei sem pneu nenhum, eles têm que explodir 6. Ó, eu ainda tenho... Ah, seus bobões. Eu ainda tenho 3 pneus. Tô super bem. Olha a situação do guerreiro, meu. Segura, dubsta. Ai, caramba. Caramba, adesiva. Vamos lá. Se eu tenho 6 adesivas ainda, galera. Com 6 adesivas, dá pra fazer chover. Aqui, venham. Venham. Olha, foi curtinha. Eu não sei porque tem umas adesivas que saem curtinhas às vezes. Eu acho que dá cãibra no braço do Franklin, do Michael. Não sei qual é a situação, velho. Ah, é pra cá que vai ser o meu fim, galera. É pra cá. Vamos subir. Nossa, eu tô tomando muita bala, meu. Muita bala, velho. Nossa, velho. Caramba, eu vou me trancar ali. Não consigo frear. Não consigo frear. Vou deixar ele chegar, velho. Vou deixar ele chegar. Vou descer aqui. Descer aqui. Eu vou me entregar. Vou me entregar. Acho que eles não querem que eu me entregue. Toma. Fica aí, meu. Isso. Era só um segundinho, velho. Só um segundinho que eu vou... Eu morro. Eu morro. Mas eu levo uns comigo. Vai todo mundo pro capeta, velho. Vem, 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 vem. Será que chegou em cinco estrelas? Eu não vi. Isso aí, galera. Saindo do hospital, né? Que é o lugar que a gente mais curte. Nossa, olha só as costas do Franklin. Tomamos um tiro, hein, Franklin? Não foi fácil. Galera, tunando Dubsta 6x6. Me amarrei no carro assim, ó. Pra off-road subir, descer, lomba, pular, fazer... Esse tipo de coisa é... 100% recomendado. Nossa, que tiro que eu dei na cara desse maluco, velho. 100% recomendado. Mas a tração na 6, como eu expliquei pra vocês... Como eu tentei explicar pra vocês, é difícil. Mas assim, ó. No teste, não parece que tem. Mas quando tá subindo, parece que ajuda. É muito louco. Eu só sei que, assim, ó. Eu garanto. Dá pra subir... Dá pra subir umas encostas... Cadê o corpo do cara, meu? Dá pra subir umas encostas bem íngremes com ela. Com certeza. Galera, deixa o joinha aí no vídeo. Se tu gostou bastante... Que isso, Franklin? Se tu gostou bastante, test drive... Maior parte off-road ali. E depois conseguir arrumar uma treta muito louca. Explodiram. Acho que quase todos os meus pneus. Ela resistiu, bacana. Perdi umas peças. Se gostou do test drive, adiciona uns favoritos também. Compartilha. Facebook, Twitter. E deixa nos comentários, galera. O que parece pra vocês a Dubsta? Gostaram? O que vocês querem que eu tome? Cores, dicas, sugestões, comentários, tudo. Tudo, galera. Cliques, tudo. É muito importante pro espitão. E pro Spit Corp. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva.